Olá pessoal, eu sou o William Santos. Neste vídeo eu vou ensinar pra vocês um método fácil pra remover conta Google do seu Samsung Galaxy A20s. Você já tentou um punhado de coisa com fone de ouvido, com chip? Esquece! Faz esse método aqui que eu vou mostrar pra vocês a maneira mais fácil de você desbloquear esse aparelho. Então assista esse vídeo até o final pra entender o procedimento, depois você volta com o seu aparelho em mãos e faz no seu aparelho assistindo o vídeo, acompanhando o vídeo, tá bom? Então, ó, Samsung A20s bloqueado na conta Google, a gente tenta avançar, não vai. Esse aqui é o A207M, não sei se vai dar pra vocês verem, eu acho que não dá pra ver, mas não tem problema. A207M. Nós precisamos, pra conseguir fazer o desbloqueio de conta Google de forma rápida e tranquila, vamos precisar fazer a instalação de uma ROM específica aqui, um downgrade, tá? Então pra isso, ó, você vai desligar o aparelho. Desliga. Vamos desligar o aparelho. E com o aparelho desligado, nós vamos fazer o seguinte primeiro, vamos colocar ele no modo Android Recovery, pra você identificar o binário do aparelho e depois a gente vai e faz o procedimento, tá? Pra colocar em modo Recovery é bem simples, ó, aparelho desligado, segura volume pra cima, ó, volume pra cima apenas, segura, aperta bem ele e conecta um cabo USB que já esteja conectado no computador. Agora, o meu tá conectado aqui, ó, conectei, segurando o volume pra cima, ó, continua segurando o volume pra cima, tá vendo, ó, volume pra cima, conecta o cabo USB. Vamos ficar segurando aqui. Ó, ele vai entrar nessa telinha aqui, ó, essa é a tela de Android Recovery. Aqui você consegue ver algumas informações, como por exemplo, o binário do aparelho. Aqui você tem, ó, a versão do Android, no meu caso aqui, ó, está no Android 10 e o binário do aparelho, tá? O Android aqui não vai importar. O que importa é o binário. Você tem que analisar o binário aqui, ó. O binário dele é esse número do meio, ó. Você vai pegar, olhar tudo isso daqui, ó, essas letras, os números aqui atrás e vai olhar na sequência do meio aqui, ó. O do meio aqui é o número 2, ó, o aparelho tem que estar no binário 2 pra que você consiga fazer a instalação da ROM downgrade, tá? Se o aparelho estiver no binário 3, por exemplo, você já não consegue fazer. Tem que estar no binário 2, tá? Beleza, identificou o binário do seu aparelho, ele tá no binário 2? Então vamos pro procedimento, ó. Tira o cabo. Aqui, ó, nessa tela aqui você pode descer com o volume menos até a opção Power Off, tá vendo aqui? E aperta a tecla de liga e desliga pra desligar o aparelho, ó. Tô desligando o aparelho. Ó, aparelho desligado, o que você vai fazer agora? Vai deixar ele aqui quietinho e vamos pro computador pra selecionar os arquivos. No computador aqui você vai precisar do Odin, que é o aplicativo que faz a instalação de ROMs em aparelhos da Samsung. E vai precisar dessa ROM aqui, ó, tá? Essa ROM aqui é uma ROM com Android 9 e com patch de segurança que facilita o desbloqueio de conta Google, tá? Esse modelo aqui, ó, A207M, binário 2, tá vendo? Eu vou deixar esses dois arquivos na descrição pra você, tá? Lembrando que se você nunca fez nenhum processo da Samsung no seu computador, você precisa também instalar o driver. Então se você tentar fazer e der erro, baixa e instala os drivers da Samsung, tá? Eu deixo na descrição também. Ó, baixou, jóia, o Odin, baixou a ROM, você vai precisar descompactar, vai clicar aqui, ó, com o botão de... Vai fazer o download dela, vem assim, ó, compactada, você clica com o botão direito do mouse e, ó, extract you. E clica, ele vai extrair esse arquivo, vai descompactar esse arquivo e criar uma pasta, tá? Vou aguardar ele descompactar aqui e eu já volto. Ó, descompactou, ele criou uma pastinha, ó, tá vendo? Desse arquivo aqui, ele criou uma pastinha, então, deixar essa daqui do lado e pegar a pastinha. Essa daqui agora, ó, agora tá a ROM descompactada e o Odin. Você vai abrir o Odin, dentro da pasta Odin tem outra pastinha e tem esse arquivinho aqui, ó, Odin 3.13.1. Você vai dar duplo clique nele, tá? Ou clicar com o botão direito do mouse e abrir, ó. Clicou, vai dar um errinho, você dá ok. Perfeito, ó. Abriu o Odin, o que você vai fazer aqui com o Odin agora? Você vai vir aqui, ó, nestas opções aqui, não mexe em nada aqui, tá? Vem nessas opções e seleciona os arquivos. Vamos primeiro aqui no BL, ó, BL, vou clicar e vou lá na pasta da ROM, tá? Então, tá na minha área de trabalho, eu baixei, vem em downloads, eu movi para a área de trabalho. Então, vou procurar, tá? Aqui, ó, SMA207M, que é a ROM que eu baixei para fazer a instalação no aparelho. E o arquivo que eu estou procurando é o BL. Então, vamos em BL, ó, começa pelos inícios aqui, ó, BL, tá vendo? Selecionei. Ó, agora vamos para o AP. Ele já vai direto para a pasta agora, não precisa buscar, ó. Ó, arquivo AP, o primeiro aqui, ó, selecionei. O AP demora um pouco para carregar, porque ele é a parte mais completa da firmware. Então, vamos aguardar. Ó, carregou, vamos para o CP. Ó, CP é o terceiro. E para o CSC. E é o quarto aqui, tá? Notem que tem mais um arquivo, esse daqui não precisa selecionar, tá? Ó, CSC. Pronto. Vamos selecionar esses quatro apenas. BL, AP, CP e CSC. E aqui já estamos com o programa Odin pronto para executar o procedimento. Agora sim, nós vamos para o celular, colocar o celular em modo download e executar o processo, tá? Então, vamos para o celular. Ó, o celular está aqui desligado ainda. O que que eu vou fazer aqui, ó? Cabo USB conectado no computador. Eu vou segurar volume para cima e volume para baixo, ó. Seguro os dois, pressiona bem os dois, ó, volume para cima e volume para baixo. E conecta o cabo USB, ó. Conectei com os dois, volume para cima e volume para baixo apertado. Ele vai entrar nessa tela aqui para vocês, ó, warning. Aqui é só dar um toque em volume para cima, ó, volume up to continue. Então, vou dar um toque em volume para cima, ó. Dei um toque em volume para cima, ele entrou em downloading. Agora está pronto para receber o sistema, ó. Colocou? Vou deixar o celular aqui, ó, tá? Para vocês poderem acompanhar. E vou aqui no programa Odin agora, ó, clicar em start. Notem que ele apareceu aqui para mim, ó. Com. Se não aparecer aqui para você, pode ser o cabo com problema, pode ser a falta do driver. Faz a reinstalação do driver, se não aparecer aqui, até que apareça. Apareceu aqui, beleza. Vem aqui, ó, start. Cliquei em start. Vocês vão notar aqui, ó, ele começa a executar a instalação do sistema aqui. Aqui, ó, tem uma barrinha de progresso, ó. Tá vendo? E aqui, ó, neste campo aqui, ó, vai aparecendo os logs do sistema. O que significa isso? Tudo que ele está realizando no aparelho, ó. Todos os processos, tudo que ele está instalando no aparelho, ele vai aparecendo nesses logs aqui, tá? Então agora é só a gente aguardar ele finalizar todo esse processo, tá? Ele vai concluir essa barrinha aqui em cima e vai dar peça, vai ficar verdinho aqui, tá? Então é só a gente aguardar a finalização e a gente já volta para dar continuidade no procedimento, tá? Notem também que aqui no celular, ó, tem uma barrinha. Ó, tá vendo que está aparecendo uma barrinha aqui? Esse daqui é o progresso da instalação de rumo no aparelho, tá? O que que eu aconselho e dou de dica para vocês? Não mexam no celular. Evitem mexer no celular, evitem bater no cabo para que não interrompam esse processo e ele finalize tranquilamente, sem problema algum, tá? Ó, pessoal, está finalizando aqui já, tá vendo? Geralmente ele demora um pouquinho aqui mesmo. Eu precisei fazer um corte no vídeo para não ficar muito longo, tá? Está finalizando. Ó, aparentemente está correndo tudo certo. Ó, reset, pass, tá vendo? Ó, finalizou o processo aqui. Sinal que deu tudo certo na instalação de rumo, tá? Agora nós vamos lá para o celular para continuar o procedimento. Aqui no computador não precisa mexer em mais nada. Ó, o celular já está reiniciando aqui. A gente vai aguardar ele reiniciar agora, tá? Aqui se quiser pode até soltar o cabo USB já, ó. Soltei o cabo USB. Agora vamos aguardar ele inicializar para que a gente dê continuidade no processo de remoção de conta Google. Ó, pessoal, o celular iniciou. Lembrando que ele demorou um pouquinho naquela tela da Samsung. Isso é comum quando a gente faz uma instalação de rum, tá? É normal, então ele vai demorar uns 5 minutinhos naquela tela. Eu fiz um corte no vídeo só para não ficar muito longo. E já estamos na tela inicial do aparelho. Então vamos prosseguir com as configurações. Eu vou demonstrar para vocês que o aparelho realmente ainda está bloqueado. Daí eu já volto ensinando como que faz o desbloqueio agora. Agora é bem mais simples, tá? Vamos só avançar aqui. Ele vai pedir conexão com Wi-Fi, ó. Eu não estou sem chip nenhum aqui. Vou só conectar na minha rede Wi-Fi. Ó, conectar. Ó, conectou no Wi-Fi. Vou dar próximo. Ele vai fazer a verificação. Vou mostrar para vocês que ele está bloqueado. Eu já ensino como fazer o desbloqueio. É bem simples agora. Ó, notem que está bloqueado. Pedindo conta Google ainda. Então vamos voltar lá no início, ó. No início, no início. Volta, volta, ó. Está vendo aqui na tela de início? Emergência. Vamos tocar. Tocou em emergência. Vai fazer uma chamada, ó. 112. Notem que está sem chip, tá? Sem chip, ó. Mandar chamar. Ele vai dar um erro e vai voltar. Quer ver? Ó, fez a chamada e voltou. Vamos voltar no início de novo. Vamos avançar com as configurações. Ó, aceita os termos. Ignorar isso por enquanto. Aqui, ó. Na tela de escolhe uma rede Wi-Fi. Toca em qualquer rede. Para que ele abra o teclado. Nós precisamos disso daqui agora, ó. Tá? Fez a chamada de emergência. Avança com as configurações. Abre o teclado e toca na engrenagem, ó. Tocou na engrenagem. Você tem a opção formato e resposta do teclado. Aqui, ó. Resposta de toque de tecla. Sons e vibração. E aqui nós temos a opção embaixo, aqui, ó. Atender, encerrar chamadas. Toquei. Tocou em atender, encerrar chamadas. Atender automaticamente. Toquei. Notem que ele dá essas opções, porém está desativado. Vamos ativar. Ativou. Eu vou tocar em duas ao mesmo tempo agora. Pode ser qualquer uma. Ó. Duas ao mesmo tempo. Ele vai bugar o sistema e vai voltar. Voltou, tá vendo? Vamos de novo, ó. Atender, encerrar chamadas. Atender automaticamente. Duas ao mesmo tempo de novo, ó. Pode ser qualquer uma das duas aqui. Cancela, ó. Cadê? Ó. Pronto. Ele vai bugar o sistema e vai dar um erro. Pronto, ó. Tá vendo que ele deu um erro? Agora eu venho aqui, ó. Informações do app. Toquei. Em informações do app eu tenho aqui em cima, ó. Uma engrenagem. Vou tocar nessa engrenagem. E tenho a opção bloquear números. Vou tocar. Tocou em bloquear números, ele vem nessa tela. Nós temos a opção recentes. Tocar. E ele vai dar pra gente o número 112 que a gente tentou ligar lá. Então, é esse número que a gente quer. Vamos tocar nele, ó. Toquei. Ele aparece aqui em cima, tá vendo? Vamos tocar nele aqui em cima agora. Toquei. Notem que ele dá essa tela aqui pra mim, ó. Número de emergência. E dá a opção de fazer uma chamada. Uma mensagem. Aqui, ó. Símbolo de mensagem. Vamos tocar nele, ó. Toquei. Ele vai abrir esse campo pra mim escrever uma mensagem. O que eu vou escrever aqui? Youtube.com Youtube.com, ó. Escrevi youtube.com. Vou enviar, ó. Toquei. Ó. Tô enviando. Notem que ele apareceu como link ali pra mim, ó. Youtube.com. Agora eu vou tocar nesse link, ó. Toquei. Não foi ainda. Toquei. Ele abriu o link pra mim, ó. Do YouTube. Show de bola. Estamos navegando. O que que eu preciso agora? Tá vendo aqui em cima o símbolo do avatar? Vamos tocar nesse símbolo, ó. Toquei. Deu a opção aqui configurações. Toquei. Em configurações eu tenho a opção sobre. Toquei. Em sobre eu posso usar termos de serviço do Youtube ou política de privacidade. Qualquer uma das duas. Eu vou aqui, ó. Em política de privacidade. Ó. Ele vai abrir o navegador pra mim. Isso aqui é legal, ó. Aceitar e continuar. Próximo. Não, obrigado. E eu já estou navegando. Perfeito, ó. Tô navegando. Vem aqui em cima na barra de endereço do navegador. Apago tudo. E escrevo aqui, ó. Firmware Stock Room. Firmware Stock Room. Olha lá. Firmware Stock Room. Vamos tocar. Toquei em Firmware Stock Room. Ele vai reportar pra mim essa pesquisa. E eu tenho aqui um site que tem o meu avatarzinho, ó. Firmware-Stock Room. É esse que eu quero. Vou tocar. Tá? Peraí que não respondeu. Agora foi, ó. Não foi ainda. Peraí. Dê. Só fechar aqui. Ó. Entendeu? Peraí que ele não quer abrir o site aqui. O que que tá enroscando? Aí, agora foi, ó. Tá vendo? Enroscou o touch aqui. Vamos lá. Abriu esse site, Firmware Stock Room. Rola até o final. Onde tem uma imagem aqui, ó. FRP Bypass. Tá vendo? Nessa imagem que eu vou tocar. Toquei. Ó. Toquei. Peraí que essa tela tá falhando. Deixa eu ver o que quer. Deixa eu desligar e ligar de novo. Ó. Desliguei e liguei de novo. Vou tocar na imagem FRP Bypass. Opa. O que 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 tá acontecendo? Aí. Toquei. Opa. Peraí. Tá enroscando o negócio aqui. Não tem problema. Ó. Tocou em FRP Bypass? Show de bola. Vai abrir aqui, ó. Aplicativos pra download. Nós vamos precisar aqui do FRP Definitivo e do Config APK. Então vamos. FRP Definitivo. Continuar. Permitir. E OK. Pra ele baixar o FRP Definitivo. Joia. E vamos também no Config APK. Toquei. OK. Tá fazendo o download. Joia. Vem aqui em cima agora. Nos três pontinhos, ó. Três pontinhos. Se você tiver usando outro navegador que seja Samsung Internet, você vai ver que tem aqui embaixo uma listinha, umas barrinhas. Você toca nas barrinhas e ele dá opção de downloads pra você, tá? Ó. O meu aqui em cima, ó. Três pontinhos. Downloads. E é, abre pra mim os arquivos que eu acabei de baixar, ó. Configurações e o FRP Definitivo. Primeiro, nós vamos instalar configurações. Então, vamos lá. Tocar. Configurações. Ó. Permitir desta fonte. Ó. Volta. Instalar. Ó. Abrir. Já estamos nas configurações do aparelho. O que que eu vou fazer aqui agora? Vamos aqui, ó. Em Biometria e Segurança. Cadê? Biometria e Segurança. Aqui, ó. Biometria e Segurança. Em Biometria e Segurança, nós vamos em Outras Configurações e Segurança. E vamos em Administradores do Dispositivo. Vamos tocar. E vamos desmarcar aqui, ó. Tá vendo que tá marcado? Tudo que tiver marcado nesse campo, você desmarca, ó. Desmarcar. Desativar. Para desativar o encontro do meu dispositivo. Vamos voltar. E volta mais uma vez até as configurações. Ó. Voltamos em Configurações. Agora nós vamos em Aplicativos. Aplicativos. Vamos procurar aqui agora por Google Play Services. Aqui, ó. Google Play Services. Tocar. Forçar parada. Cadê? Esse touch não tá muito legal. Acho que foi trocado essa tela aqui. Ó. Forçar parada. Forçar interrupção. Desativar. Pronto. Desativei o Google Play Services. Volto. Eu vou voltar agora até onde eu tava, que é Downloads. É só voltar que ele vai voltar onde você tava, que era Downloads. Voltou em Downloads? Vamos instalar o FRP Definitivo. Tocar. Ó. Próximo. Instalar. Tá instalando. Aguarda, que geralmente demora um pouquinho. Esse método só é possível fazendo aquela instalação de ROM que eu ensinei, tá? Ó. Abrir. Ó. Abriu. Ele vai dar um erro que não tem problema. Toca na tela que ele volta. Volta até Configurações APK. Vamos instalar de novo as Configurações APK. Abrir. Abriu Configurações agora, nós vamos em Contas e Sincronização. Cadê? Contas e Backup, ó. Tá vendo, ó. Toquei. Contas. Adicionar Conta. Conta Google. Aqui, ó. Conta Google. Ó. Criar uma conta ou adicionar. Vou colocar uma conta que eu tenho aqui, que é uma conta de serviço, tá? Ó. Baixar o aplicativo 102030. Coloquei a conta. Não precisa nem colocar arroba de e-mail, porque ele puxa e reconhece se é uma conta de e-mail ou não. Cadê? Clica em Próximo. Ó. Reconheceu a conta e pediu a senha. Então, vamos colocar a senha. Deixa eu colocar a minha senha aqui. Ó. Coloquei a minha senha. Vou clicar em Próximo. Se tiver tudo certo, ele vai fazer login e voltar. Cadê? Foi. Ó. Fez login. Concordo. Perfeito, ó. Logou na conta Google. Ele vai voltar, ó. Tá vendo que ele voltou? Joia. Voltou. Vamos voltar agora até as configurações de novo. Por quê? A gente, ó. Voltamos em configurações. Agora a gente precisa ativar o Google Play Service. Colocou a conta. Volte e ativa o Google Play Service em aplicativos, ó. Aplicativos. Google Play Services. Tá desativado. O que nós desativamos. Vamos voltar, ó. Ativar. Pronto. Feito isso. Volta lá no começo que o aparelho já tá desbloqueado. Parece complicado, mas não é. É muito mais fácil do que com fone de ouvido, com punhado de aplicativo pra ela pra cá. Voltou. Vamos no início. Ó. No início. Show de bola. Avançar. Ó. Concordo com os termos. Próximo. Ignorar por enquanto. Pessoal, não tem E. Ó. Próximo. Segue o passo a passo. Assiste o vídeo inteiro primeiro. Depois que você assistir o vídeo inteiro, você volta fazendo no seu aparelho, tá? Ó. Só um minuto. Conta adicionada. Oi. Vamos aguardar aqui. Ó. Ele tá dando... Tá recebendo as informações. Só um segundo. Ó. Nenhum backup. Próximo. Ó. Cadastrar um PIN? Agora não. Ignorar de qualquer maneira. E conta Google removida com sucesso. Notem que eu já tô acessando as configurações. Ó. Já tá fazendo as configurações iniciais do aparelho. Agora é só receber do cliente. Pessoal, lembrando sempre que o mais correto é assistir o vídeo inteiro pra você aprender o processo e depois você faz acompanhando o vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Não esquece. Mete o dedo no like. Isso é muito importante pra gente. Ah. E compartilha esse vídeo com os amigos pra ajudar o canal, tá bom? Valeu. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.